Fala comigo, bebê! O embaixador chegou! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto fé Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê! Fala comigo! Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê! Fala comigo! Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto fé Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê! Fala comigo! Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido O embaixador chegou! Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê